Bom dia, boa tarde, boa noite, professor. E eu sou o Betão, eu estou vendo o final da Rota, como eu estou aqui, vou falar aqui na Rota, logo a noite da festa da seta. Aqui, essa festa vai ter muita gente, muita animação. E vale a pena vocês ainda aqui, para te ver, agora eu vou começar aqui, amanhã encerramento do nosso, assim, o senhor está lá, vai correr da boa, agora eu quero estar assinando, então, vamos dar a luta, vamos dar a luta. Boa noite, meus companheiros, estou aqui no parque, mais uma vez, nessa oitava noite da festa da Sra. Estação, na oitava, triunfo, né? Estou aqui no bate-bate, Muita gente se dividindo hoje, e muita gente em todos os trinquedos aqui, a oitava noite, amanhã a nona noite, com a posteção, e depois de bora. Muita criançada hoje aqui, e muitos adultos também, né? Mas oitavo está suquerotado, são nove minutos e fecha, amanhã é a última noite, com o encerramento da profissão. Na verdade, hoje, está tudo deslocado no parque hoje, né? Ele não via esse brinquedo aqui, deslocado como está hoje, e hoje voltou mesmo, com vontade. Vamos passar geral aqui, esse encontro é muita gente hoje, tá? Noito, oitava noite da festa, que é hora, cantando em Santão do Ipanema, em Alagoas. O único brinquedo que está parado é isso, agora, mas está carregando para começar. Está aqui o carrinho, e amanhã, temos a procissão, percorrendo algumas ruas da nossa cidade, aqui, Santão do Ipanema. mas hoje tem muita gente mesmo, todos os brinquedos, vamos por aqui. Achou a carteira? Oi. Achou a carteira? Ah. Então, vamos passar geral aqui, diga aí, meu companheiro. Vamos. Jogia? Primeira. Vamos botar o canal para dar também, meu companheiro. Fala, meu poquinho. Eu estou gostando desse vídeo, parabéns. Beleza, meu poquinho? Beleza, obrigadão. Todo o tempo eu posso, eu estou tomando o seu canal. Beleza, obrigadão. Vamos juntos. Então, aqui no Tiroal está super lotado também, e hoje foi uma das noites que eu encontrei mais gente aqui na festa, né? Primeiro, uma área aqui super lotada. Vamos percorrer todo o parque hoje, beleza? Vamos percorrer todo o parque hoje. Carvalinho aqui também super lotado. E amanhã, com certeza, diga aí, meu poquinho, amanhã com certeza vai estar assim também. A noventa está terminando lá na igreja, estão soltando fogo, vamos passando por aqui. Aqui é a... no Tiroal está carregando a bola. Mas estão todos os brinquedos super lotados hoje. e daqui está a fila grande, para pularem aqui. Uma fila gigantesca. E a garota está se divertida aqui, nessa oitava noite da festa de Céu de Santana e Santana, Ipanema nas Alagoas. Muitas crianças e adultos. Vamos para hoje. Vamos gastar o dinheiro que ficaram com ele do curso a semana todinha, para os criançados se divertirem. Estou 200 super lotados hoje. A ver, isso aqui faz uma zoadinha bem grande, mas está carregando para daqui a pouco. É o samba, né? Esse samba faz muita zoada. Mas a gente passa por ele mesmo assim. Está super carregado e vai começar agora. A sobrinha está girando. A sobrinha vai começar a girar ali agora. Está devagarzinho super lotado também. Vamos mostrar. Olha, ele parou, não foi? Parou agora? Vai começar. E o arredor dá uma passadinha para vocês aqui. E hoje o planocantinho. E a criançada aqui no... Nas Motinhas. E assim, hoje está um espetáculo. Aperta o Sra. Santana aqui é oitava noite da terra. Vai correr além? Vamos aqui nesse ônibus. Está tudo bem movimentado mesmo. Hoje uma vez está grandiosinho, porque a gente está terminando a canta. E a gente está morrendo com os convidados dessa oitava noite de festa de Sra. Não é certo? Não é certo, não é não. É a nona noite hoje, vim. É a nona noite. Eu mostrei a nona noite. Eu esqueci, viu? Mas é a nona noite que é a última noite hoje. Amanhã encerra com a procissão de Sra. Santana. Sra. Santana. Super lotado aqui. Vamos dar uma passadinha por esse outro... Brinquete das crianças aqui. Mas hoje está lotado mesmo. Super lotou. Os pessoal vieram... Por vontade. O que está um pouco isolado é isso aqui de trás, né? Mas tem uns criançados aqui para daqui a pouco se divertirem. E está um espetáculo hoje. Tudo bom? A cara está daí, né? Obrigado, viu? Então vamos girar por aqui para mostrar o restante desse... Desse... Brinquedo hoje que o barco super lotou mesmo. Tem mais outros carrinhos aqui. E a turma aqui está tudo preparada. Criançada aqui para o barco, não. Vamos ver qual é o... Mas está aí não é como aquele outro lado, não. Começou o movimento. E vamos mostrar com exclusividade para vocês. Só falta bater ali, é. Eita. Começou... A levantar e vamos mostrar até onde ele vai, né? Mais seguros total. O pessoal tudo... Bem seguro. Bem seguro, que vale a pena. Não vai sempre ir no general. Vai não. Vai. Está dizendo ali. Vamos ver se ele vai dar. Já começou a girar. Vamos ver uma boa parte do parque aqui. Vai ficar só nessa mesmo, né? Ou também vai começar a girar. Tem outro ali que está levantando. Vamos dar uma passadinha para lá. Esse outro é muito grande. Começa a girar aí. Depois suspende. E a velocidade é grande. Viu aqui? Só para quem? Viu aqui para lá e ver. Velocidade máxima. Vem, vem, vem. Descender aí. Mais... No meu é. O outro é a uma pressão. Já descansa, né? Que é um descoado. Aí pra cá. Ele é pra ficar. Vou ter um descoado. Tudo bem. E o outro é... Vai ficar. Vou perder. Então, vai ficar. Começou. Meus interessantes. Olha, vamos mais... Vamos dar mais uma passada No espaço coliseiro Mas está bem mais tentado Hoje fez a primeira noite Deve no sábado Que tinha essa quantidade presente Mas as outras noites Lembrando Hoje é a última noite Da festa de Cielo Santana Amanhã encerramento com A procissão percorrendo Algumas ruas da nossa cidade Com a irmã e senhora Santana Em São Joaquim Procissão muito linda, muito esperada por todos E vale a pena todos vocês Participar dessa reunião Dessa procissão de senhora Santana Em São Joaquim Saindo da matriz, senhora Santana E percorrendo as ruas da nossa cidade Muito bacana mesmo Amanhã dia 26 de setembro de 2024 Então meus perigos Dê mais um vídeo para o canal O Homem da Roça Se vocês gostar Se inscreva do canal É mais um vídeo para o Homem da Roça Se vocês gostar Se inscreva do canal Quanto a todos os seus amigos Ajuda aqui a sua gente Ajuda aqui a sua vida Ajuda a todos os meus amigos Ajuda a todos os meus amigos Um abraço E a todos os meus amigos Se Deus quiser E a nossa senhora Santana Cade de prima Beleza?